Você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência, a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse, nesse momento está contigo o meu amor Nessa hora eu não seria sofreror Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino...